E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro Galera, tubarão tá fudido aqui, a garganta tá arranhada, entendeu? Fiquei, porra, gripado essa semana toda, agora que eu tô começando a me recuperar, mas, porra, tô com a tosse terrível, então a voz tá zoada Então, o vídeo de hoje, galera, vai ser o seguinte, vai ser aquela série, mito ou verdade, entendeu? Meu camarada João me chamou no Face e falou, tuba, tem um método de como ganhar lendário Falei, pô, cara, isso daí é verdade? Ele, pô, eu fiz, deu certo, faz aí, vê se funciona, beleza, é o seguinte, tá vendo aqui minha conta aqui, galera? Tô com baú grátis, baú da coroa e quatro baús de prata, tem que ser esse esqueminha, tem que tá com os dois grátis lá em cima, tá? Vamos ver se é verdade ou mentira, né? Na verdade, mito ou verdade? Vamos lá, tô cheio de verdade no vídeo Galera, mas antes eu gostaria de pedir aqueles três segundinhos de silêncio pra você se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo Vamos lá, galera, três segundinhos É isso daí, três segundos, rapidão, deu pra se inscrever, bota aí, hashtag, inscrito novo, beleza, vamos lá, galera Então eu quero contar com o apoio de todo mundo, assistindo o vídeo até o final, beleza? E vai ajudar demais o tubarão, vamos lá, é o seguinte, você vai fazer a batalha, a primeira batalha você tem que perder ela E depois você vai batalhar, a próxima vitória sua, entendeu? Você vai abrir o baú da coroa Mas antes de você começar, esse processo tem que abrir dois de prata, entendeu? Fez dois de prata, abriu, aí você vai pra batalha, perde, aí vai batalhar novamente até você ganhar Quando você ganhar, você vai lá e abre o baú da coroa, beleza? Vamos ver se funciona, se vier a lendária, o bagulho é insano, o bagulho é louco Eu, sinceramente, não acredito, mas não custa nada tentar Então vamos lá, galera, sem enrolação, vamos abrir o baú de prata aqui Vamos lá, veio 41 de ouro, veio o bombardeiro, veio o goblin lanceiro, beleza Vamos abrir o outro de prata aqui, show de bola Veio 46 de ouro, veio esqueleto e lápide Ó, galera, beleza, fechou a primeira etapa Se der empate, você vai de novo, tá? Até você perder a primeira, beleza? Então vamos lá, vamos chamar a batalha aqui Não vamos fazer nada, vamos esperar o camarada lá em cima jogar Pegamos o level 8, só vem o level 9, level 10 Não sei o que a galera fica fazendo nessa arena aqui Vou jogar um relâmpagozão lá, beleza? Vou mandar um belezinha pro camarada, vamos ver se ele vai partir pro ataque ou não Vamos esperar aí, galera, porque... Às vezes o cara fica estudando lá, ele não vai partir pro ataque Vai ficar nessa sacanagemzinha ali Bem provável de dar empate a partida Se der empate, eu vou cortar o vídeo e vou trazer uma derrota, beleza? Vamos jogar aqui a casinha de esqueleto Joguinho do lado errado, mas ele tá com a bruxa E vai levar, com certeza, agora ele leva a nossa torre A primeira parte, que era a brilho baú, beleza A segunda, que era a derrota, show Nós vamos pra terceira parte Já, já, né? Vamos mostrar aí Ver se realmente, já pensou, cara, vem lendária Meu Deus do céu, o que que é isso? Não acredito Deixa aí nos comentários aí Me chama no Facebook Você que tiver uma estratégia, um mito, uma verdade aí, diferente aí Traz pra mim que eu vou postar aqui no canal Mandar um salve aí pro João Que trouxe essa ideia aí Vamos ver se realmente funciona Vamos lá Beleza, show A segunda parte tá feita aí Agora a gente não pode perder, galera Na verdade Na verdade a gente pode perder A gente não pode A gente tem que ganhar Pra poder abrir, entendeu? Se perder e abrir Ou empatar e abrir o baú da coroa Não vale Foi isso que ele falou pra mim Beleza? Eu não sei se eu vou com esse deck de balão aqui Ou Vou com o meu deck de golem É, o deck de golem é um deck mais pesado Mais Fácil de você Vamos nesse deck aqui, galera Vamos lá Vamos puxar Vamos puxar a batalha aqui Vamos ver se eu consigo A vitória logo de cara aqui Pra não ter que cortar o vídeo Junto com vocês aí Vamos lá Pegamos o level 9, beleza? Mandar um belezinha pra ele E vamos lá Vou botar minha casinha de esqueleto aqui Na meiuca aqui Vamos ver se ele vai partir pra ataca Ou ele vai deixar eu ganhar Geralmente os caras estão caindo nos troféus Estão deixando eu ganhar Mas como eu estou gravando Eles vão cair pra cima Vão cair de pau em cima Tu vai ver Pode ter certeza que isso que vai acontecer, galera Ó, vou jogar o dragão aqui Vamos ver se ele vai vir com tudo lá Ó, vamos lá Vou jogar o balão Pega ali Vamos ver se vai pegar no Pegou no dragão Pegou no dragão Show de bola Vou jogar o gigante Show Vamos lá, galera Ele está deixando eu ganhar Top Aí sim Aí sim Está deixando eu ganhar Vai ser fácil de fazer o Mito ou verdade aqui Junto com vocês, galera Vamos ver se realmente funciona Olha isso Já chegamos na torre Vamos dar três coroas No camarada ali Beleza O Tete sem clã Beleza Mandar um obrigado pra ele aqui Show de bola Show Agora vamos ver, galera Vamos ver Vamos ver um baúzão de ouro aí Beleza O baú de ouro Não vamos mexer em nada Não bota pra upar Agora, galera Nós vamos direto no baú da coroa Vamos ver se funciona Vamos ver, galera Três, oito, nove de ouro Veio duas gemas Olha isso Veio Veio coletor de elixir Veio agora O gigante É agora, galera Vem ou não vem? Não veio É mito Porra, João É mito, João Tu teve sorte, cara Não teve jeito Você teve, é sorte Beleza Não foi que você fez e deu certo, não Mas vamos abrir esses baúzinhos aqui, galera Vai que de repente agora a gente dá sorte Então, mais um mito aí Para a nossa série aí Eu quero ver o dia que vai aparecer um verdade Vamos lá Abriu grátis ali, beleza Vamos lá Show Veio e... Tá maneiro, tá maneiro Belezinha Roda Show de bola Galera Tem outro de pratazinha aqui Que eu nem percebi Passei direto Vamos lá, vamos lá Vamos lá rapidinho Vamos na velocidade Botar pra abrir aqui o de ouro Aqui, show Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí Quem estiver gostando da série Deixa no comentário, entendeu Se você tiver uma ideia Mas tem que ser uma ideia top Igual o que eu achei do João aqui Achei maneiro, entendeu Mandar um salve pro João de novo E você vai estar aparecendo aqui no canal Aqui, beleza Então, galera Eu vou partir agora nesse vídeo aqui Tomo junto Um abração Fui